E agora com vocês, Homem-Aranha, hein? Como eu faço as minhas paradas. Saudações, true believers. Eu me chamo Otto Octavius, o superior doutor Octopus. É, tá zoando, sou eu. E quando eu digo eu, eu quero dizer o seu amigão da vizinhança, formalmente espetacular, uma vez vingador e único Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha. É isso aí, eu tô de volta e melhor do que nunca. E assim, caso você estivesse morando embaixo de uma pedra... Oh, devolve a minha pedra. E caso eu tenha perdido, sei lá, alguns dos meus desenhos, ou séries de TV, ou filmes, ou até mesmo musicais da Broadway, eu achei que essa seria uma ótima ocasião pra te contar um pouquinho sobre os meus poderes e habilidades. Pra começar, eu tenho uma força proporcional à de uma aranha, uma super força que só o Thor consegue competir. Huh, é isso que você acha. Hulk é o mais fortão aqui! O Homem-Aranha escapa com facilidade, vai pra próxima página e continua a explicação. Além da força, eu pulo alto pra caramba, e sem contar que as minhas mãos e pés conseguem grudar em qualquer coisa. Não importa o quão liso a superfície for, e além de tudo eu consigo grudar mesmo de uniforme. Pense em mim como o anti-teflon. Ah, você não é o único que consegue pular, arainha. Hulk pula também! E é claro que o Homem-Aranha escapa do pulo do Hulk dessa vez com o próximo poder que ele vai explicar. E é claro que eu também tenho o meu sensor de aranha. Ele faz com que eu fique sabendo de qualquer perigo, e quanto mais ele apita, mais eu estou perto de ser esmagado. Mas pode ficar tranquilo porque eu também tenho reflexos super-humanos, então eu consigo escapar do perigo muito antes de ser acertado. Você pode até pensar que um sistema de alarme assim pode ser útil em relacionamentos, ou até mesmo pra evitar spoilers, mas não funciona desse jeito. Bem, ali ele fala de spoilers sobre Game of Thrones especificamente, mas sinceramente eu acho que o Peter também preferia ter tomado spoilers do que ter assistido aquele final horroroso. Mas enfim, mudando um pouco de assunto, teve um breve período de tempo onde eu conseguia lançar teias orgânicas dos meus pulsos. Mas isso assustava bastante as pessoas. Mas agora vamos combinar que, considerando de onde as aranhas de verdade soltam as teias, podia ser muito pior. Mas pela maior parte da minha carreira como Homem-Aranha, eu sempre usei esses lançadores de teia. A única parte da minha espetacularidade que não é muito natural. E simplesmente apertando esse botãozinho aqui, o fluido de teia sai em três formas diferentes. Pode virar uma linha de teia que eu uso pra me balançar e voar por aí. Também pode sair em forma de spray pra capturar os meus inimigos. Ali ele fala de net, mas tanto o web quanto o net em português são teia, então é isso. Além de virar uma pasta grudenta pra qualquer maluquice que eu precise. Os lançadores de teia são um maquinário muito sofisticado. Mas nada muito mais difícil que um combo num controle de Xbox. Eu acho muito engraçado ver o Homem-Aranha falando de um controle de Xbox nessa época, já que agora o jogo dele é exclusivo pro Playstation. Sofisticado, pá! Qualquer imbecil com um palito de picolé e alguns elásticos conseguiria... E o Miranha cansou de ouvir bem rápido. Ah é, esqueci, também dá pra usar a teia assim. E essa teia em si é incrivelmente forte. Ela prende os mais poderosos inimigos tempo suficiente pra polícia aparecer. E é aqui que o Miranha mostra um dos maiores poderes que ele tem, o poder de fazer muitos amigos. Bem, além de tudo isso, sempre que eu estou passando por alguma crise pessoal, essas são algumas das pessoas que sabem a minha identidade secreta e que eu posso procurar por ajuda. Nota do editor, menos o Chacal. O Chacal é do mal. E pode acreditar em mim, porque com essa sorte que eu tenho, eu preciso de toda a ajuda que eu conseguir. E agora uma pergunta pra você que tá assistindo aí. Você consegue identificar cada um desses personagens que tá nessa cena? Coloque aí pra mim nos comentários. Tá legal, agora tá na hora de partir pra fazer algo de boa intenção, mas que vai acabar explodindo na minha cara. Mas que de alguma forma eu vou conseguir roubar a vitória das garras da derrota. Vejo você na próxima edição. Ei, onde você tá indo? O agente do Hulk falou que ia ter sanduíche. O fim. Bem, esse foi o Miranha explicando como os poderes dele funcionam. Caso você tenha ficado curioso, essa historinha curta apareceu na primeira edição do Homem-Aranha de 2014. Essa foi a primeira vez que a numeração do Homem-Aranha foi resetada, então esse é um dos quadrinhos mais vendidos da história. Mas agora eu quero saber o que você achou dessa historinha curta, coloca aí pra mim nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever aí no canal também. Me segue lá no Instagram, que é arrobatom66. E agora vão aparecer mais dois vídeos bem bacanas aqui. Clique em qualquer um deles, quer sucesso. Ó, ó, esse aqui tá bem legal.